Fala aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou provar pra você que esse Xiaomi é a melhor opção que você vai encontrar no mercado por menos de R$ 1.400 já no Brasil, livre de taxas e com frete grátis. Eu tô falando aqui do Xiaomi Redmi Note 12S, um aparelho com ótimas especificações, bonito e num preço muito acessível. Só pra lembrar que após você assistir esse vídeo, se você quiser comprar o seu, pega pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou deixar fixado também nos comentários. Isso me ajuda muito, beleza? E outra coisa, não esquece também de deixar o seu like que é muito importante, me ajuda demais, me fortalece muito e agora que você deve estar se perguntando também, Rodrigo, vai ter rifa dele? Mas é claro que vai cara, é claro que sim. Melhor de tudo é o preço, cotas a R$ 0,05 e caso você seja o vencedor, você vai poder escolher a cor que você vai querer do aparelho pra receber em casa, preto, azul ou verde, sem pagar nenhum centavo a mais por isso, o link eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Agora vamos lá que eu vou te mostrar porque esse aparelho vale muito a pena, começando pela memória dele, são 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno, tem memória de sobra pra rodar sem travar nada, graças também ao processador dele, o MediaTek LOG96, que faz mais de 400 mil pontos de AnTuTu, uma performance muito boa. E também não vai faltar memória pra armazenar todas as suas fotos e vídeos. Quanto à tela dele, temos uma AMOLED de 6.43 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, uma tela muito bonita, com cores muito vivas e nítidas. Esse aparelho, ele é versão global oficial, já vem com tudo instalado de fábrica, Google Play Store, idioma português Brasil, sem problema nenhum. Ele conta com uma gaveta pra dois nano SIM cards 4G e uma entrada pra cartão de memória micro SD. Você pode usar tudo junto também, sem preocupação nenhuma. Ele tem conexão NFC pra fazer pagamentos por proximidade, entrada P2 pra fone de ouvido e sensor infravermelho, pra você controlar os seus dispositivos diretamente através do smartphone. Conta com o leitor de impressão digital na lateral do aparelho e desbloqueio facial também. Roda a MIUI 14, mais recente, com o Android 13. Bateria de 5.000 mAh com carregador turbo de 33 watts. Só de carregador, se você tivesse que comprar um, já ia gastar quase que sem conto nele. Mas você não tem que se preocupar, porque já vem um na caixa. Agora as duas principais specs desse aparelho. O som estéreo de excelente qualidade. E as câmeras, sendo três traseiros com sensor principal de 108 megapixels, uma ultrawide de 8 e uma macro de 2. Ele grava vídeos a Full HD 30 fps e na frontal temos uma câmera de 16 megapixels. Mas e aí, cara? Te convenci que é a melhor escolha pro seu próximo Xiaomi até R$ 1.400. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você concorda ou não. E não se esqueça, cara. Se você for comprar, pega pelos links que vão estar aqui na descrição. Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau.